Amiga, você vai ficar no celular a noite toda? Eu tô quase dando um match aqui. É Tinder? Não. Bumble? Não. Happen? Não, cara, tô no LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn é coisa de emprego. Ô, baixa a tua bola que você acabou de ficar solteira agora, hein? É, eu tô em todos esses aplicativos aí. Faz o seguinte, você vai criar um perfil no LinkedIn. Aí vão começar as conexões. Aí vão começar a elogiar o seu currículo, te chamar pra uma entrevista ou então pra um café. Match é aquele teu fio dental e vai que é tua. Tá, e você me chama pra uma entrevista mesmo? Ó, tá. 13 milhões de desempregados no país. Aí vai cair um job de mão beijada na mão da senhorita. Ô! Sexo oral, garota. Agora, se falar em dinâmica de grupo, já sabe, né? Churuba. E se eu quiser um trabalho? Ah, quero arrumar um emprego. Aí você entra no Tinder. Que Tinder? Tinder é aplicativo de pegação. Todo aplicativo é pegação. É pra isso que serve o aplicativo. É que tem alguns que tem outras funções, tipo o iFood. O iFood você tá forçando. O iFood é o Tinder das comidas. Assim como o Tinder é o iFood das pessoas. E o LinkedIn que você falou? Não, o LinkedIn era o Tinder dos empregos. Agora é das pessoas. Se atualiza. Ah, fala nisso. Já fez o update do Instagram? Não. Olha aqui, ó. Instagram é tipo um Tinder. Só que nele você tem que ser mais engajado no negócio de falar, ah, feminismo, política, essas coisas. Mas isso é o Facebook, né? Ih, não. O Facebook tá numa baixaria só, menina, ó. Nude todo dia, ó. Cada dia um pau indiano diferente. Olha aqui, meu inbox. Meu Deus, olha nesse aqui. Você tem um piercing? Tem piercing. Nunca nem dei oi nesse aqui. Que louco isso, né? Tô perdida. Não tô atualizada nessas coisas, não. Fala nisso. Você viu que o Waze virou pegação agora? Para. Garota. Tempo real, localização. Dá para ver o trajeto do crush. Eu fiquei, achei intenso assim, sabe? Você tá brincando com isso. Não, tô falando sério. Ó, Bradesco. É mais para quem curte o webinamoro, sabe? O cara fala, fala, não acontece nada. Quer fazer acontecer? Rápido. Os caras vêm na tua casa. Mas tem que ter lábia, né? Porque eles são meio enrolados, saco. Tá, mas o que importa? À noite? Agora? Vamos fazer o quê? Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa? Ah, tá bom. A gente pode ir então naquele bar ali de Botafogo. Olha aí. Dizem que é o LinkedIn da vida real. Então vamos, tá? Vou chamar o Uber. Safada, hein? Sim, tô dando vários matches. Amiga, vou desligar, tá? O velíbeiro chegou. Boa noite. Tem um papá? Sim, ali, por favor. Ah, já vi que esqueceram o pauzinho de novo, né?